25 semanas! Olha só o tamanho real do seu bebezinho dentro do seu útero com 25 semanas. Se você está aí com 25 semanas de gravidez, escreva nos comentários, eu estou com 25! Então, aqui você já pode imaginar o seu amado bebê. Então, um bebê de 25 semanas, ele mede da cabecinha até a área do bumbum, cerca de 22 centímetros. E o peso aguardado, segundo essa idade gestacional, é de 650 gramas. Então, para você imaginar o peso do seu bebê, vá no mercado e segure assim, ó, esse frasco de Nutella. É o peso do seu bebê. Olha aqui, ó, 650 gramas. Esse aqui é o peso do seu amado bebê aí dentro do útero. Só o peso dele, né? Porque daí tem o peso do líquido amniótico, tem o peso da placenta. E por isso que é tão pesado aí, já está pesada a sua barriga. E vamos até mesmo comparar aqui o tamanho. Então, aquele frasco gigante, tá? Olha só! O seu bebê, ele está maior, hein? Está maior que esse frasco! Que coisa linda! Se você quer que eu traga para você a maquete de 26 semanas, o tamanho real do seu bebê com 26 semanas, escreva bastante nos comentários. Assim, ó, eu quero! Assim, eu me animo e trago aqui para você, para você visualizar aqui gravando o vídeo da maquete de 26 semanas. Um grande beijo no seu coração e até a próxima semana!